Música Cheque me adianta minha voz sem violão Diga que me adianta minha voz sem violão Diga que me adianta minha voz sem violão Diga que me adianta minha voz sem violão Como fosse um casal perfeito batendo forte no meu peito Mas que pulsante coração Que fica do meu lado esquerdo mas paralisa o corpo inteiro Pensa que ele não bate não Como que mede mas não repete o braço e o riso que sucede e resulta em transpiração Como que avança mais mal pulsa se quer por ferocilha a mais excitante vibração Diga que me adianta violão sem a minha voz Diga que me adianta violão sem a minha voz Diga que me adianta violão sem a minha voz Diga que me adianta violão sem a minha voz Como já disse o mestre Chico eu ficaria mais que perdido Todo um dono que pede a voz E ainda que eu ande por outras doses Ainda que Deus me dê as nozes Eu seria um novo a dar os nós Acho que não é boa ideia Menos pesar minha traqueia Só por um violão atroz E ao partir fechar lembrança e sobrecarrega minha garganta Quem já procura o meu balcão Diga que me adianta violão sem a minha voz Diga que me adianta violão sem a bombosa Fico pensando o que acontece se um dos dois não comparece A invocação que a música faz Não sei dizer se a aquarela pode se cantar a capela Ou tocar como fosse já Na futebol eu ficaria com que desse mais alegria Mais alegria eu tenho mais Quando me tem a esperança de retomar essa bonança Que só consigo com dois ar Diga que me adianta violão sem a minha voz Diga que me adianta violão sem a minha voz Diga que me adianta violão sem a minha voz